No stand da Toyota vão mostrar esse Corolla hatchback, que não existe no mercado brasileiro, mas aqui se vende ainda bastante até desse modelo. O Cedan já é, com certeza, aqui no mercado norte-americano, um dos veículos mais vendidos aqui. Agora, esse hatchback é uma versão também diferenciada. A gente vê aqui esse valor R$ 21.165, essa versão de amostra. Ele usa o motor 2.0, a gasolina. E a gente vê aqui o interior dele, parecido com o Corolla, logicamente, com o Cedan, que todos já conhecem. Aí nessa versão aí, que é vendida no mercado brasileiro e também vendida aqui no mercado americano. Bem parecido aí as versões, mas o diferencial dele mesmo é a versão hatchback, que nós não temos aí, a gente não vê nas ruas aí do país. Aqui a gente vê porta-malas, até que tem um volume bom, por ser um hatch. E a traseira dele aqui, bem diferenciada, bem bonita aqui, essa traseira do Corolla hatchback. Agora aqui é o Corolla Sedan, que a gente já conhece no mercado brasileiro, fabricado na cidade de Indaiatuba, São Paulo. E a gente vê aqui uma frente diferenciada nesse modelo aqui americano. Esse mercado tem esse design diferenciado do brasileiro. Tem uma versão aqui, indica aqui, Stite também de 20 mil dólares, que custa esse carro aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, aqui nos Estados Unidos, estamos aqui. E essa versão com os acessórios, ele chega a 27 mil dólares. Aqui o interior dele é muito parecido, o interior é parecido. O que muda mais é o design exterior do carro, essa frente diferenciada de outros mercados. Mas o interior aqui a gente vê que é bem parecido com a nossa versão brasileira. Estou mostrando o Corolla porque já é um carro também que vende muito no Brasil, é um sedã líder no mercado brasileiro. Então a gente vê que aqui no mercado americano também tem um bom mercado para ele. E se vê muito o Corolla e se vende muito o Corolla. O espaço dele do porta-mala também é enorme. É um dos grandes sucessos do sedã. Mas tem as ponteiras, todo diferenciado nessa parte traseira, nessa versão XSE aqui deles. Uma versão que não tem no mercado brasileiro. Mas rodas diferenciadas. Mas é um veículo que parte de 20 mil dólares aqui no mercado americano. Então é um veículo com certeza, podemos dizer popular até pelo preço dele. É um veículo popular aqui no mercado norte-americano. Vou mostrar agora o Corolla Cross, também presente no mercado americano. A gente vê aqui nessa versão AWD, que é 4x4. Ela é constante, automática. Você vê que é um carro aqui, vamos ver aqui na tabela aqui. Parte de 22.445 dólares aqui. Essa versão apresentada está em 31 mil dólares, que tem mais alguns acessórios, tudo nela. E a gente vê aqui também, que é um motor 2.0 litros, que é o mesmo dos outros Corollas, que a gente vê tanto no hatch, quanto no sedã e nesse Corolla Cross. Usa a mesma motorização, a mesma motorização eles acabam utilizando. Aqui a gente vê no interior dele, acabamento também muito semelhante das outras eleições. E das nossas também, no mercado brasileiro, é muito semelhante também esse modelo. Que tem um bom espaço e também está se vendendo bastante aqui no mercado também americano. Se vende também, tem bastante carros na rua. A gente vê que tem bastante carro transitando aqui já esse modelo Cross. Cross, que é um modelo bem espaçoso, a gente vê pelo preço dele também. É um porta-mala bom. Aqui a gente vai abaixar a tampa aqui. A gente vê. A diferença que ele tem aqui é uma coisa bem bacana aqui, que deu muito buchicho aí no Brasil. Que é quando foi lançado, é que a versão, que a nossa gente não tem a versão AWD no Brasil. Como tem aqui no mercado americano. A marmita do escape, aqui não é presente. Essa versão não temos aqui ela. O silencioso é todo diferente. O abafador aqui a gente vê. Ele é todo diferenciado aqui na parte traseira. Com uma saída. Então não tem aquela coisa que deu aí um comentário grande aí. O mercado aqui americano não tem, na versão AWD, esse tipo de marmita aí na parte traseira. E o carro a gente vê que é bem bacana, né? Corolla Cross, ele cupou um espaço aí. Antes das, a gente vai mostrar depois algum outro modelo. Que tem aqui também outros modelos acima aí, como os SUVs maiores, né? Então ele acabou cupando acima de um sedã, quem quer uma proposta já mais diferenciada aí de um SUV também pequeno. Que tem aqui também. Então ele acabou... Obrigado.